Durante a Expo Direto, a EMATER, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, apresentou a expectativa para a safra de grãos 2016-2017. O levantamento sobre as condições das lavouras da safra de verão foi apresentado pelo presidente da EMATER. Os dados foram coletados em todo o estado, considerando a situação das lavouras até a primeira quinzena de fevereiro. Segundo o levantamento, o estado poderá colher a maior safra de grãos da história, um pouco maior que a do ano passado. Com área de 7 milhões e 500 mil hectares, a safra de verão deverá alcançar uma produção de 30 milhões e 860 mil toneladas, causando um impacto econômico no valor bruto superior a 29 bilhões de reais. O nosso agricultor está vendo a sua propriedade como realmente ela tem que ser vista, como uma propriedade de uma empresa. Esta empresa é capitaneada por um grande profissional que se chama o dono da propriedade, o agricultor que investe na genética da semente, que investe em qualidade de adubação, que investe em conservação de solo, que investe em equipamentos adequados, seja ele grande ou pequeno, investe em equipamentos que tiram a penosidade do trabalho. Porque se tivermos penosidade no trabalho, se tivermos uma dificuldade no plantio e não tivermos uma rentabilidade, ninguém fica. Mas logicamente, como eu disse na apresentação, o nosso agricultor faz tudo certo. Ele investe, ele coloca, ele bota o seu trabalho, coloca a melhor tecnologia, mas ele ainda tem uma indústria a céu aberto. Ele depende ainda de mais e vai ser dependente disso com certeza por muitos anos da questão meteorológica. A chuva, neste ano, ajudou. Ela veio no momento certo do plantio, ela deu a trégua no momento certo, quando precisou passar as aplicações defensivas e fungicidas. Ela foi novamente certa no momento certo, quando foi para fazer a colocação da flor, depois da vagem e depois do enchimento do grão. Eu tenho certeza que, principalmente nesta região aqui do estado, já está praticamente consolidada uma safra extraordinária. Ela puxa muito, chegando aí provavelmente a 70 até 80 sacas de soja, a média vai subir muito no estado por causa desta região. A região sul, metade sul, ela tem uns dias um pouco mais atrasados, em torno de 15 dias a cultivar, ela vai estar atrasada para a sua colheta. Então ela ainda depende um pouco mais de algumas chuvas. Aqui, por exemplo, nesta região, com a chuva de ontem e de hoje, com certeza, já está consolidada uma super safra. Uma safra que deve ser comemorada, embora os preços deste ano estejam menores que no ano passado. O que importa é que circula recurso e em seis meses se planta e se recolhe recurso. Eu vejo a forma mais rápida de gerar economia exatamente para o setor primário. Mas é sempre motivo de comemoração, sempre motivo de comemoração, porque isso demonstra a importância da agricultura para o estado do Rio Grande do Sul e ajuda na recuperação do estado num momento em que se fala muito em crise. E esse recorde é um motivo de comemoração para nós técnicos e principalmente para os agricultores e suas organizações.